Bom dia, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu quero dirigir a questão orientadora de Jeremias quando ele compra um campo em Anatote. Eu sei que as irmãs querem fazer o trabalho com perfeição e querem principalmente ouvir a voz de Deus que ele está orientando nessa questão. Então, minhas irmãs, não se trata do que está certo ou do que está errado. Se trata de quão profundo você entra na Escritura Sagrada para compreender o agir de Deus. Então, deixa o medo de lado e começa a falar das Escrituras com mais profundidade porque Deus quer falar conosco. O mesmo tempo que Jeremias estava vivendo, é o mesmo tempo que nós estamos vivendo. Fica como questão orientadora. Havia um exército acampado, um exército babilônico acampado ao redor de Jerusalém. E a cidade de Jeremias, a cidade natal de Jeremias, Anatote, provavelmente já estava, inclusive, tomada pelos babilônicos. Mas Deus vem e diz que vai acabar com tudo ali. E ao mesmo tempo Deus vem e diz, compra Jeremias o campo que está em Anatote. Por quê? Por que Deus quer que Jeremias compre o campo? Qual é o objetivo de Deus com Jeremias comprar aquele campo? Essa é a questão orientadora do nosso trabalho. Por que Deus, no tempo da crise, quer que Jeremias compre um campo? Qual é o objetivo de Deus? Por que Deus está fazendo isso? Se Ele mesmo diz que vai destruir tudo. Por que Ele quer que Jeremias pegue a única coisa que Ele tem? Porque Ele está preso no pátio da guarda. Ele não tem nem liberdade. Mas então agora Ele tem que comprar um campo? Essa é a questão orientadora do nosso trabalho discipulado. Beijo no seu coração.